Osmar Pedro, olha só o Osmar. Boa noite, Irlis, Márcia, Dani, esse aqui já conhece toda a equipe, tá engajado de um jeito, Osmar. Quando peguei a prova, fiquei perdido, mas aos poucos foi clareando a minha mente e hoje sou muito feliz, pois consegui passar e receber meu certificado de competência e gratidão. Aí, amigo, respondeu sua pergunta. Respondeu aí, ó. Respondeu. Foi brilhando ali a mente dele, ele conseguiu, se esforçou e passou. É, porque é novo, né, Dani? Pra todos nós, causa um pouquinho de impacto mesmo, um pouquinho de receio, mas...